Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, O Novo Manual de Sintas, um livro escrito por Carlos Mioto, Maria Cristina Figueiredo Silva e Ruth Lopes. Um bom livro, que já foi pedido para eu falar sobre ele por um inscrito aqui do canal há um bom tempo, Ronaldo, a quem eu deixo meu abraço, outros também acabaram pedindo. E é um livro que vale sim a pena, desde que você saiba em que terreno está pisando aqui com a obra e que você entenda que não é um livro para quem está realmente iniciando nos estudos da sintaxe, tá? Bom, mas tudo isso eu vou falar de forma mais apropriada no vídeo em si. Por enquanto, fica o meu convite para que você que tem interesse em vídeos desse tipo, que se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que você seja informado sempre que novos vídeos forem publicados. Além disso, não deixe de curtir o vídeo, pois essa é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então, bora lá! Lembrando que caso você se interesse pelo livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para que você vá lá, dê uma olhada, veja o preço e se for o caso, que compre através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar o canal. Além disso, além deste livro aqui, eu vou deixar o link para mais algum manual de sintaxe que seja realmente aí para iniciante, que tenha uma abordagem mais geral, para que você possa escolher qual deles seria o mais apropriado. Este manual aqui, por que você, Wesley, diz que ele não é tão adequado para iniciante? Ele é um manual que se filia a uma determinada corrente, a um determinado método de estudo da linguagem. No caso aqui, nós estamos falando da corrente gerativista. Então, ele tem fortes influências do gerativismo, utiliza mecanismos de análise do gerativismo, como fica claro aqui ao longo de todo o livro. A terminologia também, eu vou até falar de alguns termos que são tratados aqui na obra. Lógico, eu quero trazer um vídeo específico sobre o tema de gerativismo. Este vídeo é para apresentar o livro, mas é cabível sim aqui no canal um vídeo sobre o gerativismo, pegando não apenas este livro, mas vários outros, e aí sim fazer um vídeo bem completo aqui para vocês. Para vocês entenderem um pouco melhor o tipo de diferenciação que eu quero fazer, eu vou mostrar aqui dois livros com basicamente as mesmas palavras no título. Aqui o novo manual de sintaxe e aqui o para conhecer sintaxe. Manual é sempre um livro introdutório a uma determinada área do conhecimento, uma determinada ciência. Então, você pode dizer, mas são dois livros com a mesma abordagem. Não. Enquanto que o para conhecer sintaxe realmente é um livro introdutório a sintaxe de um modo geral, ou seja, aqui você vai aprender o que é sintaxe, o que é período, o que é sintagma, as funções sintáticas todas, os tipos de oração, subordinação, período composto por subordinação, coordenação. Enquanto que aqui você vai aprender tudo isso no para conhecer sintaxe, este livro não tem esse objetivo, ou seja, ele não é um livro que vai te dar os primeiros passos, vai te ajudar a dar os primeiros passos na área da sintaxe. Ele é um livro de sintaxe gerativa, de gramática gerativa. Então, ele já pressupõe que você tenha alguns conhecimentos, embora também ele apresente o que é sintagma e tal, mas ele não vai, por exemplo, se deter aqui em explicação a respeito de determinadas funções sintáticas ou coisa do tipo. Bom, sabendo fazer essa diferenciação, qual a importância de um livro como este? Bom, eu acredito assim, conhecer o gerativismo é algo que vai fazer parte da vida e dos estudos de qualquer estudante de letras. Nós vamos, ainda que muito superficialmente, dependendo da instituição, dependendo do professor que pegue ali aquela disciplina específica, que nos apresenta essas correntes, nós podemos ir um pouco mais além ou menos, mas todos vão conhecer a sintaxe, a gramática gerativa, o gerativismo em um determinado momento. Então, daí já se tira que não é uma área que se deva deixar de lado. Além disso, tem muita coisa aqui que é relevante. Uma obra como esta, por exemplo, ela vai tratar de questões como a aquisição da linguagem, vai falar, este livro aqui, por exemplo, diferencia a abordagem de uma gramática mais científica, de uma gramática mais normativa, enfim, se alia com algumas questões da linguística, e num segundo momento aprofunda em determinadas discussões, que são, sim, muito relevantes, até para quem não vai ser um gerativista. Nós temos aqui clara a opinião e a filiação dos três autores aqui do livro como gerativistas. Então, eles dedicam uma vida a esse campo de estudo. Ainda que não seja o seu caso, por exemplo, não é o meu, mas me engrandeceu muito estudar um livro como este. Assim como outras obras, a obra de Chomsky, por exemplo, que é a base do gerativismo. Depois vieram outros autores que o aperfeiçoaram e tal. Então, sim, é relevante. A lei tem um momento aqui, principalmente a lei quando vai falar da teoria X barra, que vai mostrar as estruturas em árvore, que vão destrinchando os sintagmas de acordo com as relações entre os termos. É muito bom quando você é capaz de estudar uma determinada sentença por meio de uma estrutura assim, porque fica mais visual, fica mais didático, que você consegue aprender melhor aquilo ali. Então, bom, por tudo isso, uma obra como essa é relevante. Bom, mas dando uma olhada no sumário da obra, nós temos aí que ele traz uma primeira parte dedicada ao estudo da gramática, o que é fazer ciência da linguagem, fala do conceito de gramática e do conceito de gramática. Assim, fala de uma noção geral de gramática e especifica bem naquilo que os autores aqui vão entender, filiados que são ao gerativismo, como sendo um conceito de gramática. Fala sobre sintaxe, enfim. A partir daí, eles vão entrar em várias teorias de base gerativista, né? E que vão, obviamente, ser relevantes dentro desta área. Então, nós temos a teoria X barra, e aí várias questões a respeito desta teoria. Nós temos a teoria temática, a teoria do caso, a teoria da ligação e MOVA-A. Só apresentando de forma rápida, claro, que é o objetivo deste vídeo, algumas dessas teorias. Teoria X barra, o que seria isso? Seria a teoria que trata realmente da organização das árvores, das representações arbóreas dentro da análise dos períodos, da análise das sentenças, da análise dos sintagmas. E ela busca verificar como os elementos se relacionam, a quais outros elementos eles se ligam e em que momento eles se ligam àquele elemento. A teoria do caso vai tratar... Existem línguas, né? Aí você precisa ter uma certa noção do que é um caso, né? Quem já estudou, ainda que rapidamente, superficialmente, uma língua como o latim, por exemplo, vai entender bem mais fácil, bem mais facilmente, aquela distinção que ele faz ali nas primeiras páginas do capítulo dedicado a essa teoria. Porque existem línguas como a nossa, que não é uma língua casual, né? Ou seja, nós representamos os casos, as funções, por meio principalmente da posição dos elementos dentro dos sintagmas, dentro das sentenças. Algumas línguas em que há os casos, né? O caso entra ali na estrutura dos próprios termos, essa ligação e essa rigidez em relação ao ponto em que o elemento deve aparecer na organização daquela sentença não é tão forte. Então, algumas pessoas já devem ter visto, né? Algumas frases em latim preferem-se de uma determinada forma por elegância, por estilo. Mas o termo, ele pode ir ali para qualquer lugar, porque a terminação do termo vai indicar qual a função dele ali dentro daquela sentença. Em português, nem sempre é assim. Então, existem sentenças que, se você muda, por exemplo, sujeito e objeto, existe uma confusão ali no entendimento. Existem determinadas ordens que, se você quebra, a sentença fica até a gramatical. E os autores aqui, inclusive, mostram alguns exemplos assim. Uma outra teoria, a teoria temática, vai cuidar um pouco do lado semântico da coisa. E aí os autores, eles batem na tecla de que dentro do gerativismo não é só a estrutura em si que importa. Muitas vezes o sentido vai ser relevante. Eles até usam como exemplo aquela famosa frase lá de Chomsky, né? Que, traduzida, fica algo como Ideias verdes em colores dormem furiosamente. Gramatical é. Mas quando você apela para o sentido, você vê que não existe aí nenhum tipo de coerência nessa frase. Até literariamente poderia ser, mas no mundo prático, uma frase dessa não tem sentido algum. Então, a teoria temática entra aí. Para preencher os espaços que a estrutura em si não consegue, né? Para lidar com determinadas ocorrências que estão mais para o lado da semântica do que da estrutura. Bom, mas existe também uma parte aqui dedicada às terminologias que é muito rica. Principalmente porque nós entramos em contato com essas terminologias ao longo do curso de letras, né? Quem nunca ouviu falar lá na competência, no desempenho, quem nunca ouviu falar em gramaticalidade e a gramaticalidade. Ou seja, primeiramente, existem frases, existem sentenças que são possíveis dentro de uma língua, como a língua portuguesa. Elas estão de acordo com aquilo que os falantes, de um modo geral dessa língua, vão entender como possível de realização. Ela vai ter uma estrutura, uma organização dos seus sintagmas, dos seus elementos, que não contraria nada daquilo que nós esperamos de um falante. Uma sentença como essa é gramatical. Existem outras sentenças que a organização dos sintagmas, o lugar que determinados termos ocupam ali, vai estar totalmente estranho aos falantes da língua. Então, essa sentença não faz sentido dentro daquela língua, portanto, é a gramatical. E é interessante porque aqui eles não trabalham com o conceito de norma ou coisa do tipo, né? Que vem lá da gramática normativa. Eles não trabalham com uma única noção do que é certo e do que é errado. Desde que a sentença seja possível de acontecer numa língua, e que os falantes consigam se compreender dentro daquela língua, a sentença, ela é uma sentença gramatical e, portanto, passível de ser analisada naquela língua, por aqueles estudiosos. Por isso também que eu indico este livro aqui para quem está buscando um manual de sintaxe para estudar para um concurso público. Não. Não é um livro como esse aqui, tá? É mais um livro na proposta lá do Para Conhecer Sintaxe, né? Que vai te mostrar outros caminhos. Esse livro aqui, ele é bem específico mesmo, tá? A outra dicotomia bastante conhecida é a de competência e desempenho, ou competência e performance. Competência é a capacidade que todo nativo daquela comunidade linguística a menos que sofra de alguma patologia ou coisa do tipo. A capacidade que ele tem de construir sentenças gramaticais, né? Ou seja, sentenças perfeitas dentro daquela língua. Quando ele coloca essa competência em prática, por meio de sentenças, por meio de textos, né? Enfim, aí é que entra em jogo a noção de desempenho. E é nesse ponto que ele estabelece o papel da teoria a qual eles estão filiados, né? Que é o gerativismo. Onde ele diz que o papel da nossa teoria, tal qual a conhecemos, tal qual a concebemos, melhor dizendo, é descrever e explicar a competência linguística do falante, explicitando os mecanismos gramaticais que subjazem a ela. Bom, e os autores seguem aí por todo o livro tratando das questões específicas da corrente a qual estão filiados, vão dedicar uma grande parte do livro a tratar de temas que extrapolam em importância o gerativismo, que serão, sim, muito relevantes para a compreensão da gramática como um todo. Quando eu comecei a entender determinadas questões, a própria noção de gramaticalidade, a gramaticalidade, repito, embora não seja um gerativista, mas ajudou a aperfeiçoar a minha compreensão da gramática como um todo. É um livro que vai ter muitos exemplos, né? Então, em mais de um momento, você vai se ver ali diante de exemplos tanto de sentenças possíveis, quanto de sentenças não possíveis dentro de uma língua que ele vai julgar como inaceitável, ou ele vai julgar como a gramatical, enfim, se valendo da terminologia específica da área. Depois, quando ele vai trazer as árvores, né? Também são vários exemplos. Árvores mais curtinhas, árvores de sentenças mais complexas. E tudo isso vai, sim, nos ajudando a entender a ligação dos termos dentro de uma sentença. Ainda que jamais passemos a utilizar o gerativismo como norte das nossas considerações, ajuda. É inegável que ajuda você a entender a posição de um objeto, você a entender a posição de um complemento. Tudo isso é, sim, muito relevante. Até porque, eu diria, a noção de sintagma, ela cada vez mais, ela vai entrar até mesmo em contextos mais normativos mesmo de estudo da língua. Nós já temos algumas gramáticas normativas de base linguística que utilizam esse conceito porque ele é mais claro do que determinadas abordagens da gramática tradicional. Eu que respeito muito a gramática tradicional e que colho muito dela, reconheço isso. Então, vejam que é algo que tem a nos oferecer. E, sim, o livro vale. O gerativismo, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele não está totalmente superado, não. Existem ainda linguistas que se dedicam a essa área. E existem linguistas refazendo determinadas abordagens, linguistas repensando o gerativismo. Ele não é uma teoria morta, não. Eu vi até linguistas respeitados aí sendo bastante duros com o gerativismo recentemente, enquanto que é uma área ainda muito frutífera dentro do campo da linguística. Então, se você tem um interesse em conhecer mais, em adentrar nessa área, é um livro essencial. E, claro, para você que já tem um conhecimento de gramática, para você que quer ir em busca de algo a mais, expandir seus olhares, uma obra como esta aqui é fundamental. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir deixando seu comentário, dizendo se você já conhece um desses livros, se você já leu este livro aqui, o que você achou. Enfim, como eu sempre digo, a participação de vocês é sempre muito importante para este canal. Se for do seu interesse também, deixe uma sugestão para vídeos futuros, que, na medida do possível, eu tenho atendido os pedidos de vocês. agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.